Essa boa lembrança, até porque é uma boa lembrança lembrar do Gilberto Braga, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, que foi um homem muito gentil comigo na vida, ele foi me ver no teatro, eu não era uma pessoa importante para a TV Globo, eu trabalhava lá como escritor, e o Gilberto me fez um convite para um personagem que tinha bastante importância na história, falou que a Rede Globo não ia reconhecer a minha importância, que mesmo assim eu aceitasse, que eu não ia ganhar muito bem, mas que valia a pena, ele foi muito transparente, muito honesto, eu passei a vida toda muito grato a ele, por essa franqueza, que não é muito comum, essa generosidade, e ele estava no auge da performance dele como escritor, naqueles anos ali, e ele, veja, o Gilberto era melhor que o empresário que o empregava ele, então trouxe naquele momento esse tema, que a televisão brasileira ainda não tinha tratado, que era a ditadura militar de 64, e a Rede Globo foi muito sábia, na minha opinião, em permitir que ele fizesse a série, sabedoria que eu não sei se ela depois manteve, como eu expliquei nesse caso do Agostinho sair evangélico, a Rede Globo refugou da realidade, eu sempre falei que o defeito da Rede Globo era tentar criar um país que parecia uma Disneylândia, minha última desavença lá foi no Fantástico, que eu tentei botar um quadro muito sobre a realidade, mas aquelas pessoas que dirigem o Fantástico queriam criar esse país que parece que é fantástico, e o país não é fantástico, o programa deveria se chamar, é uma desgraça, e não é fantástico. Essa negação de aceitar o Brasil é o erro, na minha opinião, da TV Globo, mas a TV Globo não consegue resistir à pressão dos artistas, agora uma novela aí, o Pantanal, que apesar de sempre ter um pouco de apelo erótico, não sei o quê, mas é uma novela que sempre, nós sabemos, tem muito grande qualidade dramatúrgica, ela é sucesso toda vez que ela é montada, porque o Benedito era um homem muito talentoso, um brasileiro, um escritor. Nós temos que lembrar, mas todas as novelas do Dias Gomes, isso é uma coisa positiva da TV Globo, o Dias Gomes era até um homem comunista, do partido, entretanto era um artista de grandeza, não ia para a televisão fazer política partidária, e ia fazer reflexão sobre a identidade nacional. Isso sempre é político e nunca é partidário. Então, gostaria, sem querer ser saudosista, que a televisão brasileira recuperasse os autores brasileiros, mas não me parece que vai acontecer brevemente. Mas você comentou agora há pouco que você não tem acompanhado muita coisa, agora você citou Pantanal, a gente tem também uma percepção de que talvez falte disposição em fazer uma novela como Vale Tudo hoje, que chame muito essa reflexão. Eu não sei se você tem enxergado essa produção de forma geral no streaming, por exemplo, se existe uma pasteurização, se as pessoas estão dispostas a provocar, a se impor na reflexão. O que você pensa dessa... Tem uma percepção de que o streaming está salvando a televisão brasileira? Não. Na verdade, a gente está com a deficiência de leis de fomento na Ancine, então essas produções todas ficam para os gringos, não ficam para as produtoras brasileiras. Não, eu acho que o streaming, ele tenta fazer uma televisão americana no Brasil. Acho que ele tem pouquíssima sensibilidade até para o fato cultural brasileiro. E a pessoa que o streaming termina por contratar é aquela que mais se assemelha a um pastiche internacional, entende? Isso é a minha sensação, falando de uma maneira geral. E também não conheço obra que no streaming tenha penetrado na sociedade brasileira. O Pantanal faz muito mais eco na vida cultural do Brasil do que qualquer programa de streaming, é a impressão que eu tenho. Esse programa que eu agora fiz na HBO, fiz parcialmente, porque eu não consegui fazer inteiro, porque tive que dividir a liderança. Enfim, isso é uma história que depois eu conto. Eu ofereci esse programa à TV Globo, chama Área de Serviço. É um programa sobre o desprezo ao trabalho. É um programa sobre, como na sociedade brasileira, que se originou de uma estrutura escravagista que durou 300 não sei quantos anos, o trabalho ainda não tem valor. O que tem valor é um bem material. Então a pessoa paga uma fortuna por um apartamento, compra tinta e não quer pagar o pintor. O trabalho do pintor a pessoa não quer pagar. Mas quer comprar a tinta. Era uma série sobre isso. E a Rede Globo não teve nenhuma sensibilidade para o assunto. Estava passando também por essas transformações todas que ela passou. Enfim, não há mais interesse, entendeu? Assim, pelo país. Há tentativa de criar um salto para um futuro sem passar pelo presente. Não é à toa que a tendência é votar no Lula. Como se a gente precisasse, o país, reconectar com algum momento de verdade que nós tivemos. Eu não sou um defensor do PT, nem do Lula, nem nada disso, mas eu entendo o mecanismo psicológico no qual eu me incluo. Eu adoraria que tivesse surgido uma outra estrutura política para o Brasil. Não surgiu. Então, é preciso reconectar o último momento em que houve alguma verdade. E alguma verdade foi a eleição do Lula. A primeira. Ali houve uma identidade brasileira que se reconheceu. Então, quando eu percebo que a gente vai de novo votar no Lula, é para reencontrar o último momento de verdade. E a produção cultural do país caminha, na minha opinião, dentro desse mesmo movimento. Não há produção cultural sem política. A produção cultural e a política são a mesma coisa. Então, o Brasil também está, eu espero, querendo se reconectar com alguma verdade. Por quê? Desde então, temos vivido num mundo de mentira. Não é à toa que a profissão de ator mesma tem sido substituída por essa com esses nomes. Influencer. Esses nomes que surgiram para designar mais ou menos coisa alguma. Então, a produção cultural que temos é essa aí.